Música 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 Obrigado. Obrigado. Olha os campinhos barrilhateres. Olha os campinhos barrilhateres. Vem ali a fazer, explica. Ai, vai até lá. Ai, vai até lá. Vem a acompanhar-se. Amando. Futura própria a nossa. Aqui é a Concordiona. Já vai, já vai na frente. Ele enganou-se porque a união da frente é do outro lado. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos